Gente… Falei, 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 mas veio aí, tá? Não me julguem, assistam e vocês vão entender. Olha… Ai, tô arrependido. Olá, divos e divas! Hoje, aqui no canal Diva Depressão, vai rolar um vlog super especial. Porque nós, junto dos nossos amigos, estamos indo num Outlet! É isso mesmo, gente. Aqui em São Paulo tem uns Outlets perto de Sorocaba, perto do interior. E a gente vai lá checar se o Outlet vale a pena. Se os looks… Olha quem tá ali! Ó, já tá no lookinho! Lookinho de viagem. É o lookinho de Outlet, meninas! E, gente, no caminho, eu vou contar pra vocês o caos que foi pra gente armar essa pequena viagem com… A gente vai, inclusive, com o pessoal do Drag Box. O Tayroni, o Edu, Tatá e Michelle e Olive Oil. E acima disso, vamos de van. Uma mini excursão, na verdade. Ah, não, é um carro de sete lugares. É uma van! É um carro de sete lugares, é uma mini van. É uma excursão, é uma excursão, meninas. Ai, a gente adora uma excursão. Então no caminho, eu vou contar como que foi, que a gente decidiu ir. Foi super de última hora. Mas a gente pensou, por que não fazer um vlog pras meninas e meninos também, tuto pom? Então vamos lá julgar os looks do Outlet. E o mais importante, os preços. Supercompensa ou não supercompensa? Eu sou rica! Tamo bonita? Acho que sim, né. Acho que a gente tá bonita, né, menina. Faz tempo que não tem vlog, Fih, poxa. Pois é, né. Mas agora vai ter. Olha, 4K, você tá com o rosto lindo. Tá bonito? Ai, tá lindo. Olha, ele é nem zão. Tem uma modinha aí, né, pra fazer o vlog. Jogar os lookinhos, né, meninas. Gente, pra ir nesse Outlet, a gente precisou de um carro de sete lugares. Porque tirando os meninos, o Edu que vai dirigir, e o Tayroni… A Adam e o boy dela também vão. E aí, elas já iam. Só que a gente se convidou, porque a gente é dessas, né. A gente se convidou, e aí a gente fez os meninos alugarem um carro maior. A gente fez, é ótimo. Eles estão procurando. É, eu só tô brincando. É, foi uma amizade abusiva. E o cara… Ai, mentira. O carro já chegou, né. O carro tá aí. Gente, olha aqui o tamanho… É nesse carro. Aí, Fih, vai. Você que vai dirigir. Mas ele quebra o carro agora. Olha! E aí, meninas… A gente vai ajudar a apagar o carro, tá, amiga? Pra não sair fofoca na internet. O Diva comprou um carro pro DragBall. Não, não. Caloteiras nada! Eu vou fazer o Pix, gente. Vamos fazer o Pix, vamos fazer nas câmeras aí, né. É, então assim, é por isso que vai ter essa mini excursão. Amiga, não precisa pagar o carro. Eu quero que você pague a conta lá na Gucci. Não. Ah, inclusive nós vamos entrar na loja da Gucci pra julgar o preço. Não é outlet? Será que vai estar barato mesmo? Não acho que não, amiga. É tudo enganação, a Adam tá sendo enganada, tá? Se a Gucci enganar a Adam, vai ter Exposed. Nossa primeira Gucci… Será que é o item mais barato da Gucci? Isso. Né? Água. É, gente, só isso. Olha ali, gente, as caixas drag. Elas estão nas paletas delas hoje, você viu? É, roxo… É, tem alguém aqui que fica usando verde, né. Compio mesmo. Só eu e a Nátaly pode usar verde. E vou copiar mais. Eu gosto que vim de rosa. Isso aqui é rosa? Isso aqui é rosa? É não! Lógico que é. Olha a outra, isso aqui é rosa? Isso aqui, ó. Isso aqui é que cor? Roxo, isso é roxo. Você também tá usando roxo, ó, não pode. É, gente, eu não poderia estar usando, ó. Isso aqui é rosa maluco. Aqui, ó. Isso é azul. Isso é azul, olha que louca! Você tá usando roxo. Ah, e aqui é assim. Ela falou assim pra andar comigo, joga fora as roupas, tudo verde e volta. Gente, deixa eu falar uma coisa. Cadê a Adam? É, ela é asada. Devia estar aqui, já. Eu falei 11 horas, né. A excursão vai sair sem ela? Vai. A vó das blogueiras vai sair sem ela. É a vó das… Novo reality. Vó das blogueiras. Vamos batizar a Vã. É, como que vai chamar o nosso carro da viagem, meninas? Tem que ser a Elay. Ela tá com o quê? Elay Vã, que é a ganhadora da corrida. A Elay Vã, então, vai chamar em homenagem à Queen. A Elay Vã, mas a gente tem que ter o nome da Queen presente. Mas a gente sabe que tem um lugar vago pra gente trazer as coisas caras, né? Só tem seis pessoas, vai ser a Gucci, vai sentar no banco. Se for caro, é você que vai comprar, eu não vou. Porque Outlet pra mim é pra pagar barato. Cheia de bolsa da Gucci. Não, pra mim, Outlet tem que pagar barato. Se for caro, eu vou falar mal. E quanto que é barato no Angúte pra você? Dez reais. É… Amiga, Outlet é assim, cinco por vinte. Um por dez, cinco por vinte. Aí depois ele nem faz, fica aqui que não faz. Olha quem tá chegando, gente. A blogueira já vem sorrindo, que sabe que é o vlog. É, ela já sabe que tá vlogando. Já sabe que é o vlog. Ai, eu vim só pra vlogar, eu já vou gravar vocês chegando. Bom dia! Bom dia! Ela tava falando mal de você, amiga, porque estava atrasada. E aí, amiga? Tá bem, amiga. E aí, amiga? Tudo bem, gente? Tudo bom? Olha… Todas as blogueiras esperando. O Reinaldo também tá aqui, gente. Quem? Amiga, eu tô preocupada. Será que vai ser sete lugares mesmo? Amiga, alguém vai ter que ir pra fora. Nossa, por que eu? Por que você não se preocupa? Porque você… Quem é mais jovem? Você acha que o meu boy vai ser em mim? Eu acho. Você vai? Aí, ó. Pronto, a resposta é aí. Acho que ele prefere. A confusão pra todo mundo se arrumar dentro do carro, gente. Gente, num caos, pra encaixar. Aqui, ó. Aí eu vou segurando o GPS. Olha… Olha, a tia organizadora. Tá ironia, a tia organizadora. Vai, Reinaldo. Reinaldo trouxe uma marmita com três camarão, gente. Uma marmita com três camarões. Que era pra todo mundo, então. Camarões. Que ódio! Bem que ele falou que tinha que ser uma van. É… E cadê essa van? Que isso aqui não é uma van. Onde é que a gente vai guardar as sacolas da Gucci? Exatamente, a gente não vai ter as coisas. Olha, a Adeus já soltou que vai comprar coisas da Gucci. Mas tem aqui. Dá pra comprar o item mais barato da Gucci e guardar aqui, gente. Eu preciso sair pra entrar, Mona. Ah, é? Ih, ela tá tendo briga de casa. Ela é nervosa. Parada, parada, parada. Gente, tem cabimento a gente fazer uma parada com 20 minutos de viagem? Sim. Fazem 20 minutos que a gente viajou. Eu quero ver os preços do… Mas aqui não é o Outlet, a parada não é o Outlet. É o Outlet, bicha. O Outlet do Grau é mais caro do que eu… É! É mais caro do Outlet. Ó, vamos ver o que vai estar mais caro. A coxinha do Grau ou a bolsa da Gucci, tá? Nós vamos comparar. Ó, mega liquidação, tudo até 10. Aêêêê! Olha o Bubble Bee, gente! O Transform… Ai, tem a Mônica ali. Gente, ó, nosso último vídeo de cada um deu 1 milhão e 200 mil views. Um hit, amiga. Ai, é tudo. E agora nós vamos vir comprar a Gucci com esse dinheiro. A base da Virgínia, 1 milhão de views. Nossa, olha o tamanho dessa banca de jornal, meninas, da parada. Pra nada, né? Você vê. Ó, temos aqui a Ruth Café, a Bela Farinha, o Empório Graal. E a Via Leve. Grandes marcas internacionais. Vamos ver. Essa marca aqui não vem de lá. Gente, vamos comer, entendeu? Gente, vamos almoçar. Tô com fome já. Cinco minutos de estrada… Gente, eu achei um absurdo isso. Cinco minutos de estrada, já vai parar pra comer? Voo de táxi! Você sabe! Ai, olha que turistas! Ai, gringo adora tirar foto no Brasil, né? Ai, meninas, olha que panelas bonitas! Atenção, senhoras clientes. Cuidados com produtos entre esposos à venda. Ai, tem self-services. Gente, tem até brinquedo. Olha ali. Comigo é assim, gente. Olha que chique! Comigo é assim, eu tô na bandeja, ó. Estou na bandeja. Tô na bandeja pra pegar a comida, né, gente. Gente, eu tô com a câmera na bandeja, literalmente. Gente, a Edu é blogueirinha, obviamente. Gente, é! Eu já tô em 2050, meninas. Ó, um bom feijão, né. Uma delícia! Um arrozinho. Arroz soltinho. Feijão desmanchando. Ai, que delícia! E acho que eu vou… o que eu vou querer de mistura? Às vezes eu falo mistura aqui no canal, o povo fala Ai, aqui na minha terra eu não chamo de mistura. A carne é essa? É. É porque nem todo mundo come carne. É, tem a vegana, né. Vamos lá, analisando o self-service. Tem bastante opção, gente. Vai dar um rim de caro. Porque aqui é tudo muito caro. Mas nossa, olha essa torta de frango, pastel de queijo polenta. Ai, vou pegar uma polentinha. Que delícia! Vocês gostam de polenta frita, meninas? Eu adoro! Daqui a pouco eu mostro o meu prato pra vocês. E tá ali, ó, pegando comida com as meninas. Vamos lá, pegar mais uma carnuxa. E deu! Tá gostosa a comida, amigas? Tá, beijo! Nossa, muito gostosa. Gente, uma pratada, tá gostoso. Uhum! Ai, gente, olha ali naquele canto ali… Tá a irmã da Kay, ó. O cadeado. Não é a chave, a outra é o cadeado. Achei a irmã gêmeas da Kay. Irmã gêmeas. É o premiado, você vai pagar seu almoço. E aí, amiga? Agora eu vou gravar a Kay, que a Kay chegou… Eu amo que ele chega, e aí, amiga? Pegou, amiga. Vou falar aqui com você, vou me tirar a satisfação. Eu vou dar um… Ó, ali é a Kay, a loira. De bonecinha, ó. Tira a satisfação por quê, amiga? A gente só falou a verdade. Que você torceu pra ela sair. Não, mas muita gente torceu… Mas ela… O Brasil todo… Ela ainda teve a chance de voltar. Não foi culpa minha que ela não voltou. Você fez mutirão. Não, amiga. Você contratou volte pra voltar. Não, mutirão agora é na final. Que o povo contrata robô, essas coisas todas. Pra quem você tá torcendo, amiga, na final? Amiga, eu tô torcendo pra acabar logo, que eu não aguento mais. Você sabe o que eu quero. Ai, na verdade, já acabou, porque esse vlog tá indo depois da final, né. Ai, graças a Deus. Vamos pôr imagens da vencedora, da Winner. Tá passando aí, imagens da vencedora. Ela na cama. Amiga, assim… E eu aqui produzindo conteúdo, mostrando uma ex-BVB, uma de maior importância. E o Fih aqui comendo o meu pudim. Metade do meu pudim já foi embora. Nossa, metade não. Mas eu divido com você aqui… Metade seria até aqui, ó. Que mentira, Fih. Não, mó fechão. Não, tudo que é meu é seu, eu divido. O que é divido? Tudo que é meu é seu. Nossa, tá bom? O que você achou daqui ali, com a irmã dela? Achei chique. Você achou chique? Achei chique. Eu não posso nem virar pra olhar, porque não tem como. Amiga, não vira, senão ela vai ficar chateada. Ah, então eu vou filmar um vlog assim, de mim, assim. Você colocou a mão na frente da gradeção. Fiquei meia, né. Vamos ver os produtos da Hostelete do Graal. Vamos, amiga. Meninas, chocolates. Nossa, que barato! 35 reais um chocolate. Ursinhos. Ursinhos, amiga, pra vocês. Ai, vamos comprar pra Kay? E chegar lá… Kay, eu sou muito seu fã. Comprei pra você. Eu sou muito seu fã. Olha! Macarrones. Ai, tem umas coisas diferenciadas. Ai, esse biscoitinho é bom. Gente, aqui no Graal tem de tudo. Comida pra você pegar self-service, tem lanche. Tem todo um supermercado aqui, ó, chocolate, refrigerante, pões, tem padarias. Você vai levar doce, amiga? Ai, eu já sou doce. Ai, super docinha. Gente, eu vou pagar a conta. Ela quer dar o calote no Graal. Eu tô vlogando, bicha. Eu tô pagando com a rouba. Todo mundo teve a ideia de vir no Outlast no mesmo dia que a gente. Também pra vir no Outlast no feriado, né. Feriado foi ontem. Não era pra galera estar viajando praia. Só a gente que não… É, vamos dormir. E eu, hein. Chegamos, gente. Agora tem uma fila gigantesca. É. Gente, eu tô com a Kay no carro. A gente tem que passar na frente. Gente, olha que chique. Tem até o carrinho da Globo pro povo ir até o Outlet. Nós entramos, tá muito cheio o estacionamento. Então a gente tá indo cada vez mais longe pra estacionar. Então tem uma fila enorme. Tem uma fila imensa. Vale a pena esperar. Será que vale a pena? A gente vai andando. Cadê a Kay? É, se a gente tá com a Kay, eu acho que a gente não pode pegar fila. Gente, chegamos aqui. Conseguimos estacionar. O pessoal estacionou ali atrás, ó. E pelo jeito, parece que tá em expansão aqui, né. Tá construindo mais, ó. Muitas construções. Tá em construções. Agora a gente vai ali pra um ponto que pega o carrinho que a gente mostrou agora há pouco, que leva a gente até lá. Eu sei lá, menina. Ai, meu Deus do céu! Será que já dá pra gente… Não vai caber. Não sei se vai caber nesse não, gente. Nossa, ela não vai caber. A gente vai no próximo. Vai no próximo, gente. Tá vindo toda hora, meninas. Sem desespero. Demorou tudo isso pra chegar aqui, agora quer ter pressa. É, já veio uma Kay… Desistimos do carrinho, gente. O carrinho nunca vem. O carrinho vai e volta. Nunca para pra pegar a gente. E tá sempre cheio. Sabe? Eu sabia que a Kay não ia dar sorte pra gente. Ai, era a Kay. E não tá dando, sabe? Como é o nome dela? Ela é a Kay? Ai, não sei. Gêmeas Olsen. Kátia! Aí a gente tá que nem umas condenadas, andando no sol até a loja. E o carrinho passa agora. Agora eu também não quero mais. Ele é preconceituoso com a gente, porque ele passou pela gente e não pegou. Gente, nós não somos pessoas sedentárias. A gente tá caminhando, fazendo um exercício. Super preconceituoso que ele passou pela gente e não pegou. Não, parou não, parou. Gente, aqui no canal, a gente tem uns vlogs no Outlet de Orlando, né. É bem parecido, ó. É meio que um shopping a céu aberto. E aí, até as caixas eletrônicas parecem, lembra? Parece mesmo. E aí você vai caminhando e vai vendo as lojas, né. As grifes, aqui já tem a Oguboz, ó. Oguboz. Oguboz. Sidewalk, essas coisas eu não gosto de nada disso. É, não tem coisa pra gays, né. Não, não tem. Você não gosta da Oguboz? Essa aqui… Não, essa aqui eu não gosto. Nossa, o Edu não gosta do Oguboz? É, é assim que se distorce na internet, né. Ali tem um galpãozão, ó, cheio de loja. Aonde que isso aqui é Outlet, gente? Olha aqui. Ah, amigo, tá acessível. Ah, ó, de… De 5 mil pra… Ah, então você tá rica, vai comprar então. Supercompensa. Olha aqui, não. Pra mim tinha que estar 15 reais. Olha o Edu… Olha esse calçado de… Parece uma impressão de casamento. Parece, com a inicial, com a inicial de casamento. Ah, não, gente. Isso aqui é caro. Ó, acharam uma pechincha aqui, gente. Deixa eu ver, a pechincha, cadê? Aqui, ó, de 14 mil… De 14 mil… Por 2.978. Olha, isso aqui, gente. Com essas lantejolas de plástico coladas na blusa… Uma bagatelinha, vai. Uma bagatela de rimaio. Não, né… Na Robitmon, você encontra muito mais barato. É, pra alugar mais barato. Olha, tá achando o preço do Chapada Andalha. De 7.800 por 3.600. Compensa? Chapada Bonito, item B de Blogs. Você vai ler nada? Ah, vamos levar pra Blogs, já que ela reclama que a gente não dá nada pra ela. E acha que ela vai saber andar num bicho desse? É, mó pata, não sabe andar de salto. Vamos provar esse saldo? Eu quero. Olha… Em homenagem a boa. Ó, 80%. Gente, olha isso. Camisolas de espírito. Você morre bonita, né, amiga? Amiga, por apenas 11 mil. 11 mil pra morrer bonita, ó. Esse é pijaminha, esse é pijaminha. Eu achei bem de defunta. Achei bem de defunta também. Nossa, muito de defunta, gente. Poxa, olha. Não, vai entrar 500 pessoas pra provar um sapato. Gente, rasteirinha, ó. Conf, né, uma coisa mais conf. Uma rasteirinha dessa. Conf, uma coisa mais conf. Olha que lindo. Ah não, ó. De 4.900 por 2.940. Gente, uma chinela. Então vocês querem casa, amiga? Uma chinela trançada dessa aqui no bairro é cinco reais. Amiga. Olha, amigas, é instrumentos musicais, ó. Ó, instrumentos musicais, amigas. Tá bom demais. Eu sei se eu vou embora. Por quê, amiga? Ó, hoje o Tyrone, ele veio de Barney. Aí a gente tem um sapato pro Barney, gente. Eu forcei pra vocês darem no poder. Cadê, amiga? Que lindo! Olha! O mercado e você? Olha, Vandinha. Que Vandinha, que tá na moda, né. Já tá super tendente. Quanto que tá essa Vandinha? É de 18.010, é isso? De 18.010 por 9.005. Olha a Vanda! É uma Vandinha que é acessível. Gente, sabe quando a Mônica abre o guarda-roupa, tem tudo igual? Ela dá Vandinha, ela abre e tem tudo assim. E o nome dela já é Rich, ó. Vanda… Alessandra. Ah, Alessandra é rica. Alessandra é rica. Já sai assim. A Adam vai levar, gente, que ela é rica. Ela é assim, ela veio aqui pra gastar. É, a Adam vai levar, que ela é rica. Ela vai sair correndo agora. E ela mandou cada um escolher um. Olha, tá acabando aqui com o cinto. 3,95. Esse cortou no dente. Cortou no dente, gente. Quanto custa o cinto cortado no dente? 3,95. É que é artesanal, feito na boca. Feito na boca, então, é outra coisa. Só entrando pra dar um lá, do meu Deus. Ele é próprio. Agora a gente vai entrar na Blueberry. Blueberry. Na Blueberry, sabor Blueberry. Qual que é o nome da marca? Blueberry, meninas. Fica mais fácil falar. Ai, tem moletom. É um lenço de girafa. Ai, chique. Achei chique. Ai, tem camisa que eu vou olhar, gente. Vai o quê, né? Gente, a moda Chico Bento, ó. Olha, aqui… Bombando, amiga. A Burberry é conhecida por essa estampa, né. Essa estampa de lenço de senhor, só o nariz. Sim. Coleção Agostinho Carrara. É, coleção Chico Bento, jovem. É o quadriculado da Burberry. Ó, vou te mostrar uma coisa assim, né. Ai, roupa de crianças. Aqui, pra blogueirinha, pra Blogs, ó. Aqui, ó. Esse cabe no pezinho da Blogs? Pezinho de capivara dela. Pezinho de capivara dela. Vamos ver quanto custa aqui uma camisa, em média. Vamos ver, a camisa que tá custando, gente… Me ajuda aqui, Fih, que eu não tô conseguindo gravar e pegar etiquetas. Uma blusa assim, pra você sair pra comer um pastel, ir na missa… É, o Joker Messi, né. R$1.879. Olha essa barriga aí. Ai, essa é bonita, menina. Essa barriga é de R$30.000, por quê? Nossa, metade, amiga? Supercompensa. Não, assim, tá tudo a metade. Tá tudo a metade, mas a metade ainda fica muito. A metade ainda é muito cara. Então assim… A gente desespera. Ai, gente, que coisa feia. Parece aquelas capas de caderno dos anos 2000. Parece horrível. Horrível. Que eu não tô horrível. Nossa… Horrível. Achei a sua. Minha data. Ó, uma… Gente, R$2.418. Gente, tá saindo em conta. Um pano de chão manchado desse. Musiquinha aqui, salve. Eu não quero terminar, mas tenho medo de indivíduo… Eu tô meio desse pochete, cara. Caralho, puta que pariu, mano. É uma boia. Nossa, vai viajar pra onde? Mano, olha isso. Que malona. É uma lancheira, gente. Amiga! Um capô de fusca, pochete. Amiga, super combina com você. Ó, no corrida você podia usar, agora eu sorteio, aí puxei na pochete. Quanto custa essa pochetinha? Aqui, ó. De R$9.006. Nossa, R$13.000 de desconto, gente. No corrida você pode usar. Ela vai sair daí de dentro, a Eli. Vamos entrar em outra loja. Essa aqui eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar? Essa eu também não conheço. Eu não conheço. Essa eu não conheço. Vamos ver aqui na vitrine primeiro. Ó, aqui tem uns sapatos meio invernizados, ó. Sabe quando a revista molha e transfere, assim, a tinta? Olha… É, quando molha, né. Molha o papel e transfere tudo. Ah, mas esse aqui eu achei bonito. Olha os preços, gente. Só pra vocês terem uma ideia, assim, né. Cara… Só pra vocês terem uma ideia. Ai, mas é muito feio, gente. Ai, eu achei bonito esse. O Ivo acabou de falar. Perto daquele. Esse aqui é tu. Mas ai, gente, você usaria esse? Usaria, usaria. Combina. Você compraria? Não, não compraria, mas eu usaria. Gente, nós vamos na Nike. Que talvez de todas as lojas de grifo que tem aqui, a Nike é a que dê pra pegar alguma coisa no preço de Outlet. Gente, na Nike não tinha nada. Um tênis muito de esporte, então a gente acabou não vendo nada. Estamos na Lacoste, que Adam veio ver coisas aqui. Você viu essa blusa aqui, ó, que tem uma calcinha? Cadê? Body drag, ó. Gente, é um body drag. Dá pra coendar. Ali tem um verde, ó. Um casaquinho verde lá. Ai, mas tá um verde… É água de salsicha, gente. Desbotado. Não, não vou querer. Gente, esse aqui, minha avó tinha uns pijama igualzinho. Minha avó tinha… Dá pra você ir comprar um pãozinho, eu acho. Não é uma coisa meio chaves também? É, é o mesmo assim. Umas listras chaves. Quanto custa? Tem que mostrar o preço… É o Shopping Day. R$ 489. Ai, tá em conta. Isso já na promoção. Super compensa. Já na promoção. Ah, é comparável ao que a gente já viu por aí de capoeira… Mas é, só era o que faltava. A Lacoste queria cobrar R$ 14 mil num pijama de véia desse. Gente, aqui é pra senhoras ricas, blindadas. Se for dar um tiro aqui, o tiro não pega. Não pega. Ele volta pra você, olha. Lorelay Fashion. Aí tem um pedaço de coqueiro aqui, um pedaço de árvore. Pra servir de um monstruário. É Lorelay Fashion Week, gente. Você falou desse beck fumado aqui? Ai, eu falei, é um teco de pamonha podre. Parece um beck isso, gente. Gente, aqui é tão chique, tem um quiosque da Vivara. E tá bombando, meninas? Nossa, tá lotado, tá lotado. Mas ninguém com esse negócio, né. Não. Então, porque como vocês podem ver que a gente mostrou, o preço de outlet é só no nome. Tem pernambucana, você tá na pernambucana? Ah, eu fiz uma comprinha acessível. Ah, você fez, amiga. Uma makezinha, né? É um… Coisas de lábio, meninas. Sorvete. Será que o sorvete é mil reais também aqui, cacete? Vai estar 50%? Todo mil. Eu vou pegar uma casquinha artesanal, e você… Esse vai ser nosso investimento do dia, né. É, sorvete, né. É a melhor coisa. Não, esse sorvete aqui é 500 reais. De picotino, ó, a gente vai pegar aquilo. Eu vou pegar essa casquinha artesanal, duas bolas, 21,50. Nossa, que caro. Eu vou pegar uns chocolates. Mas é bem gostoso, gente. Baixa os delates. É. É. Gente, pegamos o sorvete, tá gostoso, né. Nosso único investimento do dia ainda é um sorvete, gente. Mas nós vimos uma loja aqui, ó. Chama Tig. Tem uns brilhos ali, né. Tá mostrando bapho. Tá mostrando bapho. Olha, meninas, um verdinho peludinho. Uma graminha, né. Vamos nessa, vamos ver, vamos ver. Gente, acabamos de falar que não ia dar pra levar nada. Acabamos de comprar duas blusas. Adivinha a cor rosa e verde. Caríssima! Não é caríssima, não, gente. Pagou 3 mil em cada uma. Perto, olha que intrometida. Tô aqui conversando com você, ela vem se intrometer. Olha, é caríssima! Intrometida. Gente, eu paguei R$417,00 em cada uma. Não tem número, então não é tão caro. Assim, não é tão barato também, né. Vamos combinar. Mas assim, é uma Armani, não é? É uma… como chamam as outras? É uma Dolce & Gabbana também, não é? Não é clínico, mas também não foi barato. Mas foi assim, uma roupa chique, gostei. É uma roupa pra shows. O que você achou? Achei um luxo. Então, se o Tarone disse, gente… Não, aí já não. Aí já não. Ai, que coisa feia. Floribela. Dolce & Gabbana, coleção Floribelas. Quanto tempo estará no brechó do Diva esse aqui? Nossa, daqui muito tempo. Ah não, daqui muito tempo. Estarei esperando. Daqui muito tempo, gente. Gente, agora chegou a hora da verdade. Da Gucci. Nós estamos no Naguchi. A gente veio pra isso, né? Foi! Ah, da minha purrinha. Vamos no Naguchi, vamos no Naguchi, vamos no Naguchi. Gente, tem fila pra entrar aqui. Vai ter champanhe? Ai, que palhaçada. Vai ter champanhe. Você fica com uma corda em volta da porta, uma palhaçada. Já começamos aqui com a bota de piton da Ana Paula Valadão. Bota de piton. Qual que é o item aqui? Ai, é mais de mil reais. Ai, não tá tão cara, menina. Tem a tamanca da cobra também. Tem a tamanca pra pisar no demônio. O satanás, exatamente. Olha aquela com espanador. A manga já vem com espanador, gente. É muito prático. Da amiga, pra você limpar, ó. Amiga, isso aqui eu falei que no Bryce também acha. Se você gosta da galocha embaixo, você já lava o quentão, ó. É, já lava o quentão. Exatamente. Eu gosto muito da paleta Mickey, que eu acho que a paleta Mickey nunca sai de moda, né. Ó, vermelho, preto… Ai, tá bonito que você sai a preta. Ei, Mickey. Ai, que susto! Olha esse, gente. Ah, esse aqui é bem de blogueira, ó. Larguinho, um moletom larguinho. Ai, achei bonito. Ó, a fivela bruxinha. Nunca sai de moda. Gente, olha os preços. Os preços muito baratinho, né. Tem que mostrar os preços agora, né. Eu tô mostrando os preços. Não? Uma coisa que é muito clássica da Gucci são esses cintos da fivela com logo, né. Mas eu achei todos feios. Esse aqui tá barato, tá discreto. Super discretinho. Amiga, você compra o cinto Thanos, as pedras Thanos nunca saem de moda. Olha, esse aqui é um bicho. Ah, uma fivela de cowboy. Lion's Mask. A quem vai comprar pro cowboy? Essa é a clássica. Essa é a blogueirinha, rosa. Tudo que é rosa, eu lembro da Blogs. Óbvio, né. Nossa Cavalona. Sempre lembrar da nossa Cavalona, exato. Fale que eu quero, eu quero um cavalão! Mas uma coisa que é legal aqui, gente, é que tem todas as cores, ó. Por exemplo, tem um amarelão. Pra quem gosta de um amarelão. Preços de outlet, que eu acho um absurdo. Mas vamos nessa. Uma bolsa. Sabe aqueles conteúdos de 25 de março, que a pessoa fica 30 reais, 30 reais? Aqui você fala, 500.950 reais. Sim, super desconto. Super desconto. Gente, manas, para tudo, manas. Tudo que vocês estão vendo agora, para tudo, vem pra Gucci. Vem aqui, vem aqui. Vem pra Gucci, gente. Olha, 7.430 reais. Super compensa. Vem! E eu amo, gente, que a moça da Gucci veio falar com a gente como se a gente fosse levar alguma coisa, assim. Ela… Ai, eu conheço vocês. Tá falando, amiga… A gente só veio falar mal mesmo. Ai, gente, aqui eu gostei. Vem ver. Olha aqui, esses aqui eu gostei muito. Ai, esses eu gostei muito. Amiga, eu sou apaixonada por esses campos. Esse eu gostei bastante. Eu já vi esses campos, vocês me apaixonaram nela, amiga. Gente, eu achei uma aqui que parece sacola de feira. Vem cá, ó, de senhora. Vem ver. Vem ver. Ó. Já vinha com os abacaxi, amiga, da feira. Representatividade feirística, vem. E a gente, ó, gay-tided. Pose, amiga. Pose da Xuxa na Gucci. Gente, o chinelo gelatin… Ai, esse aqui é bonito. Mas nossa, deve custar 500 mil reais esse chinelo, gente. Aqui, 1.400. 1.400 reais. Amiga, você merece. Amigo, tá bom. É assim, conteúdo da 25. 1.400 reais. Olha isso aqui, de senhor pra ir na loteria. Te desafio a levar alguma coisa da Gucci, agora. Você paga, eu levo e você paga. Não, você paga. Eu levo a sacola e você paga. Eu vou levar recordações, recordações. Eu vou levar a simpatia da moça que veio nos perguntar se eu queria uma champanha. Vamos ver. Conteúdos da 25, gente. 2.100 reais. Ah, tá barato. Gente, a moça veio pra fazer o chocolate da Gucci. O chocolate daqui é caro, amiga? Tem certeza? Sou muito fã de vocês. Ah, muito obrigado. Olha, Mimos. Vocês todos trouxeram. Muito obrigado, amiga. Ai, Chinky, obrigada. Olha, amiga, tá vendo? Quem disse que eu não ia levar nada? Eu vou levar… Mimos, meninas. Não, aqui é mesmo. Nossa, é nosso. Vemos Mimos. Ai, vai. Qual que é seu nome, amiga? Meu, é Cris, Caio e Denise. Ai, gente, olha, melhor trio da Gucci, merecem aumento, tá? Dona Gucci, vamos dar aumento pra eles. Foi um clickbait, a gente não comprou. A gente ganhou esses chocolates, meninas. É, aí, ó, olha aqui. Mas você já mostrou a caixa? Gente, não, mostra aí. Mostra aí, gente, olha. Parece sabonete. Parece sabonete caro. Alma de flores. Menina! Olha, cada caixa é de uma coisa. Vamos pôr no cenário do canal, a caixinha, sabe? Chique, chique. Gente, mas gente, não fiquem bravos com o clickbait, tá? Eu sei que eu coloquei aí as sacolas da Gucci, tudo. Amiga, você tem que botar assim, um item mais barato. Aí foi de graça, aí não é clickbait. Inteligência pura. É verdade. É verdade, o item mais barato que possa ser pro ser humano é o gratuito. E é isso. É sobre isso? É uma lição. Ai, eu gosto verde, gente. Vou experimentar esse aqui. Só que esse aqui, gente, ele é… R$ 39,00, ó. Vamos ver. Tá bonito. Nossa, amiga… Nossa, tô chocado, gente. E aí, a nua lançou? Nossa, deu certinho. Ai, amiga, sim. Deu certinho. Deu certinho. Que lindo. Vamos experimentar. A minha amiga vai provar o quê aí? Gente, tudo do nosso guarda-roupa é verde e rosa. Olha aqui, ó. Tudo. Ela vai botar o sal, só. Mas é bem confortável de andar, parece. Essa corrida já foi, gente. Como já foi, tá mais barato agora. É, eu lembro. Nossa. E parece bem confortável. Amor, não é confortável? Vou levar. E o Fih já tá com… Cadê, amiga? Faz o catwalk. Tá um pouquinho apertadinho, né, mano? Ele aperte um pouco na frente, mas dá pra segurar. Olha! Olha a panturrilha dela e quando ela pôde ela… É, toda definida a panturrilha, ó. De queimália. Isso aí. Fica, amiga. Amiga, ficou tudo. Tá saindo, menina. Pézinho de princesa. Já nasceu. Já nasceu. E esse aí, amiga, vai levar? Eu vi que imagina assim, eu com cinco anos de idade, comprando uns tênis, tudo. Aí corta, eu comprando um monte de salto. Gente, andamos, 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 estamos na Adidas agora. Isso aqui é um monte… Não é só a nossa, tá? Tá todo mundo misturado aqui, ó. É, deixa lá, né. Gente, não dá pra andar com a Adam, com a Adam… A gente vê uma roupa, ela leva, ela só com a gente. É tudo por influência dela. Vai lá convencer o Tayroni que ele tá… É, e aí o Tayroni tá… Ai, eu achei belíssima, amiga. Eu achei belíssima. Ah, cara dele que gosta de verde. Ah, mas esse eu achei muito de ficar em casa. É pesado? É. Eu achei de ficar em casa. Porque com esse vestido rosa, com esse verde por cima… Não pra mim, assim, eu achei muito anos 2000 esse rosa com esse verde. É que você não é drag, né, amiga? Eu não sou drag. Olha, gente, pra gente ganhar o dinheiro de volta, tem que dar o like, compartilhar o vídeo. Isso, boa! Essa é a hora que você deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Pedi pra Virginia lançar mais produtos. Virginia, lança aqui nós e Adam. Obrigada, Virginia, pelas compras. Obrigada, obrigada. É o adicência do vídeo, exato. E elas custa da gente que comprou os produtos, não é mesmo? É verdade, é verdade. A gente se ajuda, tá? Eu não comprei nada. Aí sai um happy aqui, um happy ali, né. Gente, eu tô levando uma blusa do Jeremy Scott. Segura aí, mostra aí. Olha que belíssima! Vai ser uma presente de aniversário. É isso aí, chega, né. Uma presente de aniversário. Não, eu já falei que chega. Se você quiser me dar mais alguma coisinha, não tem problema. Mas eu falei que não precisa. Olha, ele acabou de falar que não precisa. Nossa, essas bichas choram pra comprar, hein. Meu Deus! Sabe aquele sapato que durante o dia ela foi lá pra experimentar? Gente, ela só comprou agora. Ela tava indecisa. Nem tava filmando mais. Ó, a menina do box. Ó, chique! Eu não vou mostrar, não. Vai ter que ir no meu canal, me segue aí. Ah! Monetizou, monetizou. Ai, nada, nem faz mais vídeo pro YouTube. Olha o meu canal, fazer o quê? Vai comer o sapato. Vai comer o sapato, tô provando o sapato. Provando o sapato! Olha que finíssimas essas manequins, gente. Finíssimas! A gente quer… Olha, de R$599,90 por R$299… De tudo que a gente viu hoje, isso aqui é uma das coisas mais barata. É uns looks assim, né, ó. É, é… É o conjuntinho inteiro? Será que é o conjuntinho inteiro? Não, acho que… É, talvez seja o conjuntinho todo, né. Olha isso aqui, mas… É lixinho. É igual da risca. É as Wieners, ó. É, é. Gente, já estamos voltando aqui. Êêêêêêêêêê! Já voltamos na excursão do Padre Marcelo, meninas. Olha aqui essa coluna aqui, ó. Compramos muito, junto. Olha isso. Olha ali, ó, como que ele fica, ó. É isso, gente. Olha aqui, que a gente fica no banco da criança. A perna não tá, o joelho não tá puxado? Não, amiga. Então eu digo que tem ido atrás, porque o meu tá. Só que tudo. Agora eu já fui. Montado, cheio de coisa. Mostra a mala, mostra a mala. Mostra a mala aqui, olha aqui, gente. Quando chegar em casa… Mostrar qual mala, o YouTube. Quando chegar em casa, a gente vai mostrar pra vocês o que a gente comprou. Isso aí, os chocolates da Gucci. Eu coloquei na Tumblr que a gente comprou Gucci, mas… Será que o povo xingou a gente? Ó, mano, né. Será? Não, acho que vocês entenderam. A gente ganhou, poxa! A gente ganhou, poxa vida. E deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se eu vou lembrar do preço de tudo que a gente comprou. Tem coisa que você… Você jogou fora essas coisas, Matheus. Ah, e derrubamos coca dentro da sacola? Gente, o Felipe derrubou uma lata de coca dentro da sacola. Já sujou toda a roupa nova. Pra batizar. Batizar, exato. É importante. Mostra a sacola que tá a Kay. É! Gente, vocês viram que… A gente fez uma amizade com a Kay hoje, né? Beijo, Kay. Beijo pra Kay. Manda beijo, gente. Beijo! Bom, gente, pulamos do Outlet aqui pra casa. Já se passaram dois dias do nosso passeio. Mas eu sei que muitos de vocês estão aqui até agora pra ver o que a gente comprou. Porque vocês viram aí ao longo do vlog, a gente com as sacolas, tudo. O povo entregando a quantidade de sacolas que a gente comprou. Mas a gente vai mostrar mais ou menos com detalhes as coisas que compramos. E responder se super compensa ou não, né. Gente, tá tudo um caos. Porque a gente vai tacando sacola dentro de sacola. Então é assim… Um caos. Tá caótico, mostra aqui como é que dá. Comendo, gente. Falando de boca cheia. A gente tá tomando café. Ó, tudo isso aqui… E dentro tem muita coisa. Parece que não tem muita coisa. Mas a gente acabou comprando bastante coisa. Vou mostrar pra vocês. Gente, a loja que nós compramos essa bolsa, essas bolsinhas aqui elas estavam com muita promoção, né. Era aquela Schutz, não era? Schutz. Aí você compra… era aquele desconto progressivo. Então você comprava um par de sapato. Na compra do segundo, o primeiro ficava mais barato. A moça falou que rola de vez em quando essa promoção lá. Então tem que ficar ligado no Instagram, lá da loja da Outlet, porque é assim. Schutz e Arezzo, né. A bolsa é da Arezzo. É, parece que elas ficam ficando tudo junto, né. Essa é da Arezzo. Você lembra quando a gente foi comprar um presente da Lidy? Tinha elas lá. Sim, só que a gente achou por mais barato na Outlet. Tava muito caro. Né. Os preços, eu não vou lembrar aqui direito. Deixa eu ver. O original tava 700 reais. Nossa, não. Nós pagamos 170 e pouco em cada uma. Se não me engano, foi. Né, então foi isso. Porque a gente comprou muita coisa lá, a gente comprou também. Vai pôr nos preços aí, Sal. É. A gente comprou esse chinelinho aqui também, lá, gente. Ai, gente. Olha a chinelinha do Fih. Que acho que você… Tudo na sacola da Gucci que nós não compramos nada e ganhamos chocolate só. Os da Gucci é por último, né. Da Gucci é por último, chocolate. Comprei essa tamanquinha aqui de pelinhos, olha. Ai, que gracinha. Eu acho que você usou… Aqui na gravação não, mas no ato dessa gravação ainda você não usou. Mas no ato da postagem do vídeo, você deve ter usado na final da hora do VT, né. Gente, tinha que pegar… O preço original era 350. Saiu por cento e tantos também. Cento e tantos também. E maravilhosa. Embora ela não tenha muitos tamanhos grandes, pra gente, né, que calça grande, né… Calça grande? Calça grande. É, alguns tamanhos serviram, sabe? Por exemplo, aqui dessa tamanca. Essa tamanca aqui, menina. Essa tamanca é um arraso. O Fih pegou o par preto e eu peguei o par branco. Mostra aí. Olha o biscoito da Nath. A Nath, o Reinaldo deixou o biscoito com a gente. Já era, Reinaldo. O biscoitinho ficou na nossa sacola. Eu comprei um preto pra mim, o Eduardo comprou um branco pra ele, ó. Nossa, olha que coisa mais linda esse sapato, gente. E esse também saiu por cento e tantos, gente. Cento e tantos. Ó, acho que aqui também tem o preço… Essas etiquetas só tem o preço original, gente. Não tem o preço remarcado. Porque muitos preços remarcados, ó, o original era 720. Saiu por 130 cada par. Gente… Porque a remarcação só era possível você enxergar no caixa, quando você ia passar. Então todas essas etiquetas… Ó, aqui dentro tem, ó. De 720 por R$149,90. Porém, lá ficou menos de R$149,90, porque a gente comprou mais de um par, tá? Gente, ficou um pouquinho apertadinho no pé? Ficou? Ah, mas vai dar um jeito, né, meninas? Mas essa loja da Schutz foi a que a gente encontrou, acho que a maior promoção, né? É, é. Estava valendo muito a pena mesmo. Valeu muito a pena, meninas. Também tinha a loja da Baun. A loja da Baun, gente, assim, ó… Vou falar a verdade pra vocês, tá? Nem tudo tava com preço de Outlet. Coisa cara lá. Tinha coisa de lançamento. Por exemplo, tinha uma jaqueta da Coca-Cola de mil reais, né. Então assim, convenhamos que nem tudo é Outlet. Porém, também tinha coisa de Outlet, era um misto. Faltou esse aqui também, Eduardo. Ai, esse… Ai, gente, olha esse sapato. Dá chuça aqui também. De quem será que é esse, dessa cor? Gente, esse aqui… Menina, que coisa mais linda. O Tayron pegou o rosa primeiro, né, então fiquei sem rosa. É, safada, drag box. Mas o Eduardo conseguiu pegar o verde, ó. Consegui pegar o verde. Olha que coisa… Ai! Ui, desculpa. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui tá com a etiqueta da promoção, ó. Ai, gente, eu amo verde! Gente, difícil encontrar assim. Nossa, maravilhoso! Nossa, essa foi assim, as melhores compras. Não esperávamos comprar essas tamancas todas. Já da Balm, que a gente… Já fez publi, já falei isso? Já fizemos publi da Balm, né. Já fizemos publi da Balm, né. Tinha algumas blusas, essa aqui tava em promoção. Nossa, achei essa lindíssima. Acho que tava cento e tantos também. Deixa eu ver se tá aqui com desconto. 149, ó. E o preço originário é 500 reais. Ai, vai se foder, né, gente. Mas assim, gente, a Balm também é uma loja que tem umas roupas bem legais, né. Tem, ó. Eu acho que é sobre isso. Comprei um shortinho também, ó. Shortinho. Esse que você comprou é seu, né? Não, é seu. Meu, esse? É seu. Tô louca, então. Ai, que louca. É seu. Você comprou essa jaqueta aqui, que eu achei linda. Olha que coisa mais linda, meninas! Lindíssima ela. Ela não tem a remarcação aqui, não. Mas linda… Não tem problema. Não tem problema na promoção, hein. É, mas tinha uma peça só dessa. Eu acho que era, hein. Mais uma bermutinha. Gente, o Felipe tem 500 shorts desse. Depois ele fala de mim. Ai, eu amo um shortinho, meninas, tá? Aí eu falo que eu amo uma bota preta, ele reclama de mim. A loja da Adidas também tinha promoções boas. A linha lá da Beyoncé, que ela tinha parceria… Com descontaço, gente. É porque como ela não vai mais ter peças pra vender, eles estão colocando tudo em promoção, o que restou da Beyoncé. A gente acabou não levando nada. Mas o pessoal, a Adam, as Drag Box levaram. A gente comprou meias coloridinhas que a gente tava precisando. Não era promoção. 130 reais o pacote. Cara, vai ficar que lento. Essa blusa, eu fiquei enlouquecido. Tudo dentro da Adidas tinha 30% de desconto em cima do valor final da etiqueta. Então essa blusa, ela… Não vou mentir, gente, ela é muito cara. Ela foi cara. O preço original dela era 700 reais. Porque é uma coleção com o Jeremy Scott, né. É, uma… E aí, em cima desse preço, a gente pagou 30% de desconto. Olha que blusa mais linda! Aí eu até falei pro Fih, é o meu presente de aniversário já. É o presente de aniversário dele, já foi mesmo. Mas assim, é muita cara do Eduardo mesmo. Gente, como que eu não ia levar, meninas? Eu peguei essa aqui, que é um moletom com espartilho. Tem uma cafunagem maior que ela. É… É um moletom gladiadora, meninas. Eu achei muito a Kay. É muito a Kay. Inclusive, gente, a gente encontrou a Kay. Vocês viram aí no vlog, né. Quase levei pra ela também, tá? Nossa amiga Kay, tá? Essa saiu 300 e tanto também, com um moletom assim, salgado, tá? Bafo! Não é tão barato, não. Mas eu convenci… Ele não queria pegar. Mas eu falei, amor, leva, porque é bonito, diferente. O que a gente fez? A partir de três peças, tinha desconto. Então a gente se juntou todo mundo, passamos a compra toda junta de todo mundo. E conseguimos desconto pra todo mundo, entendeu? Isso aí. É… acima de três peças tinha desconto. Então juntamos mais de três peças. Essa blusa, eu comprei de presente pro meu pai, gente. Pro papis. Porque geralmente quando eu vou, eu nunca trago nada pra ele, sabe? Então eu comprei, achei a cara dele. Acho que ele vai gostar, ele gosta de preto e branco. Não tá com valor essa. Não tá com valor. Eu acho que era 130, se eu não me engano. Que é um moletom clássico. Um moletom clássico da Adidas. Tinha uns tênis legais lá, assim, com promoção também, gente. Mas a gente gosta dos femininos, e os femininos não costumam ter… É, não tem o tamanho bom pra gente, né. Legal. Essas também são bafas. Gente, essa daqui é muito bafo. Essa foi a primeira compra que a gente fez. Ah, vocês viram no vlog, né, como eu tô louca? Essa daqui, a da Balco também tem meirinhas, ó. Ai, a verde-limão e a… Meias também. Deixa pra cá. Essa daqui é uma marca que… Qual o nome dessa marca? Tig? Tig? Dona Tig. Dona Tig. É uns crópedes de pelúcia, né, gente. Chique, a gente já criticou tanto aquelas blusas de frio curta. E agora a gente tá nessas também, né. Agora, a gente chegou nesse momento. Gente, isso aqui pra vocês é roxo ou rosa? Porque assim, pra mim isso é rosa. Eu acho que é roxo. Gente… Não. Compramos um parzinho aqui. Também não tava em promoção, antigamente tava. Não, a gente teve um descontinho, né. Essa tava a cento e pouco, não tava muito cara ou não? Não, acho que tava mais do que não tava. Não foi só isso, não. Duzentos e pouco? Não sei. Não tem o valor dela. Gente, olha, eu sei que vocês vão achar ruim porque eu não tô mostrando o preço certo. Mas eu não sei cadê as notas disso. Porque assim, lá a maioria das coisas… Algumas das coisas não têm troca, né? É, ela tava… Ó, saiu… Não, aqui é o short, aqui é a etiqueta do outro. Preço indefinido. Deixa eu ver. Tig, não, ela saiu uns 300 de pés. Cada uma delas? Ela saiu mais cara, é cada uma delas. Tá louca? Mas a gente gostou, porque a gente… Vocês sabem que um look assim, pra eventinho… É, de blogueira. A gente fez uma boa limpa aqui no nosso guarda-roupa. Inclusive, olha os nossos looks novos pra estreia da Dia TV. Tá ali, ó, verde e rosa. Mas a gente deu uma boa limpa, assim, nos casacos que a gente tinha. O pessoal levou. E aí, a gente foi, pô, vamos atrás de casacos pra repor essas coisas mais coloridinhas. Ai, que lindo! Nossos looks da estreia, tampa aí. Tamo muito nessa vibe do rosa e do verde. Ai, gente, a nossa estética, né. Será que o Corrida das Blogueiras 5 vai ter um pouco de rosa e verde? Talvez tenha. Talvez tenha, né. E o item mais barato, por incrível que pareça, foi mesmo na Gucci. Porque a gente ganhou! Então assim, olha, eu acho que muita gente viu a thumb desse vlog e pensou… Nossa, eles vivem falando mal da Gucci e compraram na Gucci. Mas a gente fez clickbait, sim. Porque nós trabalhamos com o YouTube e de vez em quando é bom, né. Mas não deixa de ser o item mais barato, é de graça. O item mais barato… Peraí que agora eu vou aparecer também pra abrir o chocolate com você. Gente, ganhamos chocolates da Dona Gucci, o pessoal lá foi super legal com a gente. É óbvio também que foram legais com a gente, porque a moça conhecia a gente e tudo mais. A moça conhecia a gente. Mas assim, não no sentido que eles não são legais com os outros, tá? Mas é que assim, acho que ela pensou que a gente ia comprar. E a gente não comprou nada, amiga. Eu acho que não, acho que não. Porque a gente entrou lá… É a Adan quem tá pra ver essas coisas de grife, gente. Não é a gente. Mas não levou também. Não levou nada, mas a gente entrou lá pra ferver, né. Tinha umas coisas muito feias lá. Exatamente, a coisa bonita, vamos ser sinceros. Tinha uma coisa… Tinha uma peça bonita pra cinco feias, entendeu? Cara, cara, enfim, ganhamos o chocolate aqui, tá? Eu nem sabia que tinha isso. Eu também não. Como eu gostei lá, é porque a gente ficou zoando. O pessoal foi super de boa, ninguém ficou em cima… Porque no fundo, os funcionários pensam igual a gente, né. Que é feio, que é cafona, e que é muito caro pra você comprar. E aí, eles deram esse chocolate. Chocolate? Vamos abrir aqui, porque… Menina, sabe que o chocolate da Gucci é bom? Vamos experimentar, né? Gente, é um… todo mundo com uns… é um unboxing. Parece um convite de casamento. Parece um sabonete granado, né. Parece. E olha, vem um… Isso aqui é um negócio de proteção. Menina, olha a grossura da proteção do chocolate. Ai, vem várias barras, olha! Ai, são barras! Uma barra! Duas barras, três barras! Ó, super bonitinho, gente, ó. Acho que eles devem colocar de brinde pra quem compra coisa lá. Você compra coisa e ganha o chocolate. Tinha… dizem que tem champanhe. Tinha champanhe lá, não tinha? Ah, mas não tomei, não. O que a gente vai fazer? Vamos morder um só. Um só? Vamos morder um só. Qual deles, você acha que é o sabor? Esse aqui tá cheiroso, ó. Esse tá cheiroso, não tá? Mas é uma carteira. Parece uma carteira de senhora. Será que é gostoso, gente? Ai, tem que ser, né? Da Gucci? Tem que ser, né? Ó, tem que ser. Meninas… Nossa, a finura de um sulfite, o chocolate. É bem fininho. Ah, e esse é aquele meio amargo. Tá parecendo… Ai, que lindo, ó. Ai, que chique. Hum. Daí, deixa eu experimentar. Hum, gostoso. Gostoso? Mas parece qualquer chocolate. Mas qualquer chocolate, sim. Mas nós ganhamos, tá reclamando do que a gente ganhou? Não, não tô reclamando. Menina. Mas assim… Ai, chocolate da Gucci. É. Parece um pouco de Páscoa. Bom, é isso, gente. Nosso vlog no Outlet Catarina. Pra quem se interessar em ir, no começo do vlog já passou o endereço. Mas eu vou deixar o endereço aqui de novo, Saulo. Bota o endereço aqui, ó, do Catarina. Outlet aqui em São Paulo, é perto de Sorocaba. Daqui de onde a gente mora, no centro de São Paulo, deu uma hora e meia, uma hora e quarenta. Não é tão longe assim pra ir. E vale supercompensa, né? Eu acho que se fuçar, supercompensa, tá? Eu acho que vale a pena ficar de olho pelo que entendi mesmo, porque não são promoções gerais. Algumas lojas estavam e outras não estavam. Mas por exemplo, se você gosta de comprar coisa de grife. Tinha sapato da Adam, que aqui no shopping é sete mil reais, e lá tava por três. Pra mim, é um absurdo mesmo assim. Porém, tem gente que vê nisso uma… A Adam é supercompensada, é uma blogueira rica que usa essas coisas, entendeu? Eu acho que compensa você olhar nas redes da loja… E fuçar. Que todas ali tenham o Instagram. Dá uma olhada antes, que nem essa da Shultz. A moça falou, pô, vocês vieram no melhor dia. Foi a segunda vez no ano que teve essa promoção, e é possível que tenha mais. Então fica de olho. Mas assim, tinham coisas legais, assim, tinham coisas legais. Tem bastante lugar pra comer lá, como vocês viram, então… E se você não tá afim, né, de comprar na Outlet você pode adquirir os nossos moletons junto com a loja. Aqueles que já enfiam a publi no meio, tá? Tá o link aqui embaixo também. A gente lançou uma nova coleção com a loja. Então tem a Amiga Deixa De Ser Trouxa, tem um monte de estampa nova. Que também você pode comprar em formato de caneca e camiseta. Vamos nessa, então? Ai, vou guardar em balagem, né? Ah, é lógico! É da Ruth, né, gente? Um beijo, gente. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tem outros vlogs aqui, onde a gente visita shoppings, lojas caras que a gente alopra pra caramba. Estávamos com saudades de visitar lojas caras e cafonas. Foi muito legal, né? Nossa, nossa… Foi um passeio muito legal mesmo, gente. É, um chocolate da Gu. Primeiro e provavelmente o único. Gente, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Comenta bastante, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! Tchau! Pobreza pega!